Olá meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação E atenção, essa moto que você vê nas imagens foi encontrada lá em Heriotaba E a gente tem algumas informações sobre esse caso Essa moto, após ser encontrada, ficou à disposição do dono No destacamento da polícia militar de Heriotaba Moto S que foi encontrada abandonada às margens da rodovia CE Que liga Heriotaba a Pacujá E, portanto, a polícia de Heriotaba, após fazer a apreensão dessa moto Conduzia a mesma até a unidade policial de Heriotaba Os policiais fizeram um trabalho para identificar o proprietário, o legítimo dono dessa moto E a gente acaba de receber a informação de Heriotaba, atualizada Através do Sargento Marcelo, que eles acabaram de localizar o dono da moto Tá certo? Então, segundo as informações Essa moto é uma Honda NX-R 160 Bross Ano 2022 E 22 Vou só tentar ver aqui mais um detalhe Pronto, de cor preta, né Mas aqui consta, já estou vendo aqui em outra Em outra postagem aqui, consta que seria 2016, né Agora Não ficou bem entendido aqui para mim, porque recebi essas duas informações Mas o certo, meus amigos É que não se sabe A polícia ainda não repassou mais detalhes Sobre essa informação Sobre o motivo dessa moto ter sido encontrada Abandonada Na rodovia estadual CE, que liga Heriotaba para Cujá Mas o certo é que a moto foi encontrada Alguém informou para a Polícia Militar de Heriotaba Que foi ao local, constatou a veracidade da informação Conduziu a moto até a unidade policial lá de Heriotaba A própria polícia fez um trabalho para tentar localizar o dono da moto E segundo as últimas informações que nós obtivemos Já deu certo, o dono já foi localizado E aí vai ser feito os procedimentos cabíveis Para a moto ser entregue ao seu legítimo proprietário Estava em nome, essa moto em nome de Tiago Ribeiro Está no nome desse cidadão Não se sabe se é uma moto que já foi vendida para outra pessoa E às vezes não tira do nome Vocês sabem como é que muitas vezes acontece isso, né Mas está aí, as informações que a gente tinha Nós fomos direto ao assunto e já repassamos para vocês A respeito desse caso Compartilhe para valer nossas lives A gente agradece de coração Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação Temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santana Grill Com o melhor self-service para um almoço maravilhoso Em Varjota, na Avenida Presidente Castelo Branco Ao lado da Igreja Matriz, no centro da cidade Olha gente, lá você tem tradição realmente de vender De expor do melhor almoço de Varjota e região Santana Grill, organização Dona Lúcia e seu Eduardo E faz entrega em domicílio O WhatsApp é o 99710-7104 Temos também o apoio do Vilagem Parque Hotel Nosso paraíso em meio ao sertão Com piscinas refrescantes, música ao vivo aos domingos E muito mais Inclusive piscinas para adultos e crianças Lá a criançada adora, né Gosta demais Ambiente familiar, vale a pena você Aproveitar um final de semana lá, hein gente Em Croatados Penha, Pires Ferreira Ao lado da rodovia que liga Varjota e Ipu O WhatsApp é o 99963-3993 Prefixo 88 Falamos para vocês também da Line Telecom Online Telecom Você conectado sempre Você que não tem internet em sua casa Ou em seu trabalho A sua internet não está legal Você pode entrar em contato com a Line Telecom Através do telefone gratuito E o WhatsApp 0800 088 1111 Online Telecom O mundo a um clique de distância Falamos também para vocês De lojas Hiper Eletro E lá em Varjota, Guaraciaba e Crota A gente volta a qualquer momento Com novas informações Quero abraçar aqui o pessoal que está Acompanhando a gente Toinha Melo, Cadeira Cativa Maria Noelia, meu abraço Iseu Dabreu Muito obrigado pela audiência de vocês Compartilhe para valer, hein pessoal Sente o dedo aí Compartilhe que a gente agradece De coração Alberto Lira Notícia de plantão Na tela da informação A gente volta a qualquer momento Com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão e proteção de Deus Forte abraço E aí E aí Obrigado.